Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Hoje a gente recebe aqui o Luciano Snell, que é presidente da Icatu, que é a maior seguradora independente de vida, previdência e capitalização. A Icatu tem 39 bilhões de reais sob administração e o Luciano está no comando. Tem uma coisa curiosa que eu queria compartilhar aqui com vocês, que o Luciano tem 47 anos, é jovem, mas ele está na Icatu desde o estágio. Ele entrou como estagiário, com quantos anos? Com 21. E está lá até hoje? Estou lá até hoje. Circulou lá dentro bastante? Circulou por várias áreas, produtos, marketing comercial, analista de investimentos, gestor de fundos de ações e me divertindo durante esse período. Ah, que bom. E você está no cargo desde 31 de março de 2014. Confere? Então vamos lá. Eu queria, claro, começar com o gancho aqui da nossa conversa, o assunto quente do momento, que é a reforma da Previdência. Queria saber, na sua avaliação, como que a reforma influencia o mercado de previdência privada? Eu costumo dizer que a reforma, já há alguns, uns dois, três anos, já está influenciando o mercado como um todo, sob a ótica da conscientização da população. Como é um tema que tem estado como manchete nas primeiras páginas, provocando os entendimentos, qual é o impacto? Acaba que a nossa percepção é que a maioria dos brasileiros ganhou uma grande conscientização do que é esse tema da previdência, como é que afeta cada um de nós individualmente, dependendo da renda, se vai ter uma renda complementar do fundo de pensão da sua empresa ou de uma previdência privada, como é que essas coisas se conversam, quais são as diferenças entre cada uma delas. E acho que, sob a ótica da previdência privada, o brasileiro está entendendo que é possível ser dono do próprio nariz e não ficar dependendo de governo municipal, estadual, federal ou de um fundo, de uma empresa, independente dele ter ou não ter esses mecanismos, é possível sim você começar a contribuir, quanto mais cedo melhor, para o seu próprio futuro e ter a liberdade de escolher seus investimentos ao longo do caminho. É, porque também a gente fica batendo tanto na tecla da longevidade com essa questão de por que tem que fazer a reforma da previdência. Basicamente é porque o brasileiro está vivendo mais. O brasileiro é o mundo inteiro, mas estou falando aqui do caso nosso. Então, se está vivendo mais, se quer viver bem, então as pessoas começam a refletir dessa necessidade. Eu queria te perguntar também, por exemplo, que hoje em dia a maior parte das pessoas que investem em previdência privada, na hora que ela aposenta, ela prefere receber o dinheiro todo de uma vez ou ela prefere receber renda mensal vitalícia? Boa pergunta. O Brasil e os órgãos e as seguradoras têm trabalhado bastante para disseminar essa cultura e o conhecimento sobre os tipos de rendas possíveis de serem contratadas ao se aposentar, mas tanto no Brasil como no resto do mundo, ainda é muito mais comum que a pessoa ou resgate todo o valor de uma única vez ou vá fazendo resgates programados ao longo do caminho. Mas todas as teorias de desinvestimento, de aposentadoria, recomendam que pelo menos uma parte, uma parcela daquele recurso que foi acumulado seja convertida em alguns tipos de renda, a renda vitalícia sendo talvez uma das mais importantes. Então a gente tem um desafio um pouco cultural e acho que de comunicação, de levar, acho que a segunda fase da conversa de reforma da previdência vai ser e agora que eu me aposentei? Primeiro, será que eu já estou na idade em que meus recursos vão durar por mais 20, 30, 35 anos? Porque hoje uma pessoa com 60, 65 anos, a expectativa de vida muito provavelmente atinge 90, 95, 100 anos de idade. Então ainda é um investidor de longo prazo. Até em termos de alocação de ativos também não é para ser o mais conservador possível, provavelmente em muitos casos. Então acho que a segunda fase da conversa é e agora o que eu faço que eu já acumulei? Mas Luciano, só para a gente esclarecer aqui, renda vitalícia é aquela que se a pessoa aposenta hoje, ela faz a opção pela renda vitalícia. Se ela morre daí a um mês, ela perde o que ela poupou? Por isso que existem vários tipos de renda. Então a renda vitalícia, pura e simples, tem essa característica, por isso que não é recomendado fazer com todo o seu valor acumulado, fazer com um valor menor, mas que você tenha uma renda que vai perdurar por toda a sua vida, de novo, que é uma incerteza para todos nós. E existem outros tipos de renda, existe a renda reversível ao cônjuge, renda reversível aos filhos, uma renda por um prazo mínimo garantido, uma renda por prazo certo, renda financeira. Então existem vários tipos de renda que, de novo, acho que tem um desafio ainda de conscientização, comunicação, para poder fazer uma boa orientação de como é que essas coisas se conjugam como um todo. Então diversas opções, o melhor jeito mesmo, conversar com assessor de investimento e decidir junto o que fazer. Agora eu queria conversar com você o seguinte, ainda tem muita gente que tem preconceito com previdência privada, achando que não é bom negócio, que não rende tanto quanto fundos normais, que tem taxa pra caramba, que tem taxa de carregamento. Eu sempre falo, quando a gente faz as lives aqui, com o Bernardo ou com o Bruno, que são nossos colegas aqui, dedicados ao mercado de previdência privada, aqui na Genial a gente não cobra taxa de carregamento. Na Icatu, vocês cobram taxa de carregamento? Não, nós não cobramos taxa de carregamento. Mas existe no mercado ainda quem cobre? Mas existe ainda. E acredito que um dos grandes papéis que nós desempenhamos no fomento do mercado de previdência privada no Brasil foi trazer para o mercado de previdência os mais diversos gestores e montando fundos com os regulamentos, as suas políticas de investimento, que capturassem ao máximo a especialização de cada gestor. Então, como a previdência tem regras, às vezes, um pouco diferentes de fundo de investimento, cada vez se aproximando mais, mas tem um pouco de diferença, em alguns casos, nós levamos até um ano junto com o gestor, entendendo em que tipo de estratégias eles teriam capacidade de crescer, entendendo qual é o perfil do público de previdência. E hoje em dia, nós temos mais de 70 gestores na nossa grade de fundos de previdência. Estamos lançando mais do que dois novos fundos por mês. Mas fundos administrados pela Icatu? Fundos administrados pela Icatu, seguros e com gestão de, hoje, mais de 70 gestores de investimento, cada um... De fora da empresa? De fora de outras empresas. De outras empresas, para dar o máximo de diversidade possível. E com isso, as taxas convergiram, as taxas dos fundos de previdência convergiram para as taxas dos fundos de investimento e a rentabilidade dos fundos de previdência hoje também convergiram para ter boas rentabilidades, como é possível se obter com fundos. Então, só recapitulando aqui. Então, sai a taxa de carregamento ou se a pessoa tem casa, vai optar se ela procura um lugar que não tenha taxa de carregamento, que isso não faz sentido existir. Concorda? Concordo. Hoje em dia já tem ótimas opções. E tem, então, a rentabilidade e as taxas de administração são similares de mercado normal e do mercado de previdência. Exatamente. Então, por que a pessoa... Então, quando ela vai fazer a aposentadoria, ela fala assim, mas por que eu vou optar por um fundo de previdência se eu posso ir em um fundo normal aí fora e faço a opção? Qual que é a vantagem? Como dizia minha mãe, que vantagem Maria leva? Ótimo, ótimo. Ótimo ponto. Existem dois produtos de previdência básicos, que é o PGBL e o VGBL. O PGBL é para as pessoas que fazem a sua declaração de imposto de renda no modelo completo, que você consegue deduzir suas despesas médicas, etc. E os seus aportes na previdência privada são 100% dedutíveis do seu imposto de renda a pagar no final do ano, limitado a 12% da sua renda bruta anual. A renda bruta inclui salários, renda de aluguel, etc. Os seus rendimentos tributáveis. Então, esse, eu diria que é um produto quase que obrigatório para quem tem renda tributável, porque vai deduzir esses 12% de uma alíquota de 27,5%, hoje de imposto de renda. E o produto de previdência tem uma tabela regressiva de imposto que a partir do décimo ano já de investimento na previdência ela atinge 10%. Você deixou de pagar 27,5% sobre aquele montante que você colocou na previdência e quando resgatar lá na frente vai pagar somente 10%. E durante todo esse período não tem o famoso come cotas, ou seja, não tem imposto sobre a rentabilidade do fundo, dos ganhos de capital obtidos. E o produto VGBL que é mais indicado para quem não faz a declaração completa ou já atingiu os 12%, a grande vantagem dele é não ter o come cotas, não ter esse imposto ao longo do caminho e lá na frente a sua alíquota também atinge 10%, que se compara com a alíquota próxima de 15% nos fundos de investimento e nos produtos financeiros. Então, o ganho é basicamente fiscal, de imposto. Se a pessoa paga no VGBL ela paga menos imposto agora e quando ela paga ela paga menos do que um fundo normal. Esse é o principal, diria, como mostrando que é um bom veículo de investimento de longo prazo, tanto o VGBL quanto o VGBL. O VGBL se tornou um bom veículo de investimento de longo prazo e tem a questão da sucessão porque como por não transitar em inventário os beneficiários no caso de falecimento do titular do plano tem acesso quase que imediato ao valor acumulado ali e com alguma liberdade de escolher seus beneficiários. Então, também tem um benefício sucessório. Mas a pessoa tem que se programar porque aí também se ela for tirar o dinheiro antes aí é pior do que um fundo normal. Então, se a pessoa entrar num fundo de previdência e daí a três anos ela quiser tirar roubada. Bom ponto porque essa tabela que chega até 10% é uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você vai ficando no produto, menor. então, diria que para quem for optar por um fundo de previdência deveria ter um horizonte mínimo de investimento aí de uns 5, 6 anos pelo menos para poder se beneficiar da tabela regressiva de imposto. Agora, falando um pouquinho do mercado, como é que essa recuperação tão lenta da economia brasileira a gente está num momento de muita esperança mas na prática mesmo a economia está crescendo muito lentamente. Como é que isso influencia o mercado de vocês? Isso tem influenciado mais o segmento de previdência empresarial onde as empresas contratam um fundo de previdência privada um PGBL por exemplo para os seus funcionários porque aí teve demissões em alguns anos algumas empresas fecharam as portas saíram do país durante a crise mas o segmento da previdência individual continuou crescendo ao longo de todo esse período da crise para mim que demonstra o quanto que a previdência privada virou um produto de primeira necessidade do brasileiro eu entendo que virou uma prioridade mas você acha que já está assim o brasileiro já está nesse ponto? A penetração ou deveria ser? A penetração ainda é da ordem de uns 13 14 milhões de brasileiros que possuem um PGBL ou um VGBL ou seja ainda tem um grande espaço ainda a cumprir e acredito que o nosso desafio é ajudar a universalizar o acesso aos produtos de previdência mas em termos de ritmo de crescimento da indústria ela se manteve bastante resiliente apesar da crise financeira que eu atribuo essa resiliência do crescimento do segmento de previdência privada a conscientização que a gente conversou no início Agora a gente sempre reclama que o juro no Brasil é muito alto mas o juro a taxa selic está baixa está em 6,5% e isso prejudica muito as seguradoras porque todo o dinheiro dos prêmios tem que ser investido a rentabilidade fica menor como é que vocês estão lidando com isso? Esses juros baixos contribuem em muito para as pessoas terem essa segurança em fazer um investimento de longo prazo sejam as empresas desengavetando projetos de investimento de longo prazo sejam nós como consumidores investidores ou poupadores também tendo mais segurança em fazer investimentos de longo prazo com menos incerteza com relação a inflação e juros então eu acredito que crie um ambiente muito favorável para planejamento e proteção de longo prazo fazendo já uma provocação eu acredito que quem faz uma contrata uma previdência olhando para 30 anos para frente fez uma parte do seu planejamento porque também infelizmente nós todos estamos sujeitos a não chegarmos lá ao longo do caminho ou uma invalidez ou um caso de morte e existem hoje também produtos de seguros de vida por morte e invalidez que na minha opinião complementam muito bem esse pacote de planejamento e proteção financeira da família para o futuro nesse ambiente de estabilidade sim, mas para vocês como empresa como é que vocês estão driblando como é que isso bate no resultado como é que vocês estão lidando com isso bom ponto as seguradoras como um todo tem dentro o resultado financeiro como uma parcela importante do seu resultado mas como já há alguns anos já havia essa expectativa de queda dos juros queda da Selic boa parte das seguradoras nós dentre elas viemos nos preparando para este momento buscando ganhos de escala produtividade diversificação para conseguir uma margem operacional dentro dos seus produtos que compense a queda do resultado financeiro então nós viemos agora pelo terceiro ano conseguindo compensar totalmente a queda do resultado financeiro no nosso balanço com resultado operacional e qual a expectativa de negócios para 2019 o que você pode passar para a gente de números de 2018 comparando com 2019 nós estamos otimistas estamos vendo várias indústrias e segmentos pelo Brasil demonstrando um aquecimento mostrando que talvez o fundo do poço já tenha ficado para trás isso traz um otimismo geral tanto para o indivíduo pessoa física que é o mesmo indivíduo às vezes que é o dono da sua empresa que é quem contrata mais pessoas então eu acredito que a cadeia como um todo esteja direcionando para um ano mais favorável mais faturamento alguma coisa você pode falar para a gente prefiro não acho que é difícil esperar estamos otimistas estamos otimistas e a reforma da previdência estamos otimistas também estamos otimistas também estamos acreditando que vai sair e tudo que tem sido falado e discutido as propostas que estão sendo discutidas todos caminham nessa direção de um equilíbrio fiscal melhor para o país ok Luciano muito obrigada muito agradeço a oportunidade estar aqui com vocês eu conversei agora com Luciano Snell que é presidente da Icatu obrigado de novo obrigado a você de casa lembrando sempre se inscreva aqui no canal clique no sininho para receber as notificações fique ligado até a próxima